Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 4, aliás, nesse dia 11 de dezembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas quando acordar, também façam a respiração da vida, amém? Vamos juntos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais se enfocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam-se a experiência todos os dias, clamar o nome do Senhor, amém? Louvados a Deus, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, mas sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, 11, ele pede para mim, vocês lerem. Amós, 4 ao 6, capítulo 4, e o capítulo 6, ao capítulo 6, Apocalipse 2, 18 a 3, 6, Salmo 130 e Provérbios 29, 21, 22. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter essas revelações proféticas, se eu e vocês realmente estiver completamente aberto ao falar profético, que vem do trono de Deus. Louvado seja Deus. E, depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações. Mas podemos sim continuar no Alimento Diário. Alimento Diário, que todos os dias nos traz essas bebidas bem desfrutáveis. Alimento Diário, cuja série é nossa missão. Qual será a nossa missão? A edificação do corpo de Cristo. Cristo está contando comigo e com vocês todos os momentos para nós cooperar com a edificação do seu corpo. Louvado seja Deus. O título geral é Como Posso Ser Feliz? Escrito pelo nosso querido e amável Pedro Dom, um irmão e profeta que o Senhor colocou aqui na terra para que nós possamos também, junto com ele e fazer a edificação da vida. Amém? Que é edificar o corpo de Cristo. E nós estamos na hoje é domingo, primeiro dia da semana, não esquecendo quem tem reunião de manhã do Partido Pão. Com todos, Deus está esperando para essa grande festa hoje pela manhã e quem for mais tarde. Não perca o tempo. Também coopere com o Senhor indo ao Partido Pão. Amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é A Igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Domingo, né? Leitura bíblica. Nós já lemos que é Deuteronômio. Alert Daniel 2, 44 ao 45. Apocalipse 19 ao 20. Tenha com oração. Também já lemos, né? Número Coríntios 15, 25. Que diz para mim e vocês. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Amém? Louvado seja Deus. O título de hoje é ser encabeçado por obediência a Cristo. Um critério para ser vencedor. Então, amados irmãos e amados irmãs, nós precisamos ser encabeçado pelo nosso Senhor. E só assim nós podemos, obedecendo ele, podemos sim, edificar a igreja e o seu corpo. Aqui os parágrafos bem desfrutantes hoje, graças a Deus. Seis parágrafos. Ele diz o seguinte, primeiro. Concluímos a leitura de ontem, mostrando que o resultado do encabeçamento de todas as coisas será o quê? A união de Cristo e a igreja. É nós. Hoje, veremos a nossa. A noiva já ataviada como está escrito em Apocalipse. A lei Apocalipse, né? 19, 7, 7, 8. Ele diz, alegramos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as poudas do Cordeiro, cuja a esposa sim mesmo já se ataviou, pois ele foi dado vestido de linho finismo, resplendecente e puro. Porque o linho finismo, amados irmãos e amados, são os atos de justiça dos santos. Esse é o linho finismo. Nesse contexto, a esposa, assim mesmo se ataviou, lhe foram dadas vestes de linho finismo. É porque, certamente, durante o processo de embelezamento, ela aprendeu a obediência, permitindo-se ser encabeçada por Cristo. Então, amados irmãos, aqui já disse tudo. Nós precisamos ser encabeçado por Cristo. Então, nós precisamos estar aberto para que possa, essa palavra, para sentar e nós permitir que Cristo reine em cada um de nós. O fato é que, chegando o momento de Cristo se casar, mas quem são os convidados para a festa do casamento? Quem são os convidados? Sabemos que não serão todos os crentes. Olhem o naminho aqui e observem bem. Está muito claro aqui. Não são todos os crentes, mas aqueles que, por fé e obediência, se dispuseram hoje a ser encabeçado por Cristo. Aqui está claro isso. Não é todos cristãos que vão reinar com o Senhor. São aqueles que, realmente, por fé, deixaram ser encabeçado por Cristo. Ou seja, são aqueles que negaram a si mesmo, certo? E fizeram a vontade do Pai. Então, esses são os que vão reinar com Cristo, Senhor Jesus. Ele diz, estes, sem dúvida, serão arrebatados aos céus antes da grande tribulação. Que coisa maravilhosa! Por isso, amados irmãos e amados irmãos, nesta manhã, ouçam bem o que Deus está falando nos seus corações. E participarão da festa das podas do Cordeiro, pois lutaram na terra como exército de Deus. Então, é o que está acontecendo hoje. Muitos de nós, graças a Deus, na igreja estamos lutando com esse exército de Deus para que o Senhor possa voltar e nos levar até seu reino. Eu louvarei a Deus. Aí, aqui, ele diz, exército de Deus. Ele diz, no doido, assim, em Apocalipse, 19, está escrito Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seguimos os exércitos que há no céu, montando cavalos branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Esses exércitos, conforme já dito, são os filhos de Deus, que já estão lutando hoje na terra. Pronto. O que vocês estão esperando mais? Todos que estão lutando na terra, para a volta do Senhor. Esses são os filhos de Deus. Eles são esse exército que Deus tanto quer aqui na terra. É a noiva de Cristo. Após as boldas, a noiva lutará juntamente com Cristo como só entidade para derrotar o anticristo e seus seguidores. Por então, amados irmãos e amados irmãs, nesta manhã, olhamos para Deus, nós precisamos ser esse seguidor aí de Cristo. Que aonde o cordeiro for, nós também estaremos lá lutando pelo Evangelho. Louvagem a Deus. Aqui tem os pontos bem desfrutando. Ele diz aqui, no Parágrafo 13, Depois do reluminado milenar, Satanás será solto para realizar sua última façanha. O que ele vai fazer? Ele vai seduzir as nações. Ouçam bem, pois ele não tem cura. Ele é do Satanás, não tem cura. Não aprende nunca e deseja arrastar quantos puder para seu lado. Então, prestem muita atenção e ouçam muito bem. Satanás, ele vai seduzir as nações. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo já as nações sendo seduzidas por Satanás. Depois do processo de seduzir e reunir as nações para belejar contra o Senhor. Então, será seu fim. Ele será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E, juntamente com seus seguidores, serão atormentados de dia e de noite pela eternidade. Então, amados irmãos e amados irmãs, vale a pena. Vale a pena nós negarmos hoje a nós mesmos e seguir o Senhor. Amém? Louva-se a Deus. E para o final, eu quero te vindar aqui, no fim do encorajamento, que o irmão dá para cada um de nós. Ele diz assim, para o que você diz. Querido leitor, esse é o destino que espera você. Vale a pena hoje lutar pelo reino. Amém? Vale a pena. Hoje lutar para que a igreja seja encabeçada por Cristo. Padre, lutemos juntos pelo reino, pregando o evangelho para trazer o Senhor de volta. Aleluia. Portanto, amados irmãs, encorajamento aqui do nosso amado irmão Pedro Dando. Bom, é muito, além de ser muito sério, é muito encorajador. Nós precisamos, vale a pena lutar pela igreja e deixar ser encabeçado por Cristo. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor possa ganhar mais o nosso coração. E que nós possamos também deixar esse Senhor a todo momento. Eu não gosto de dizer todo dia. A todo momento. Reinar dentro de nós. Amém? Louva-se a Deus. Só assim nós e vocês podemos, com certeza, lutar pela igreja. Lutar pelo encabeçamento de Cristo. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor possa nos ganhar mais. Oh, Senhor Jesus. E que eu e vocês possamos se abrir completamente. Para que Deus possa realmente infundir a sua palavra dentro de cada um de nós. E que possamos sair às ruas para ganhar pessoas para Cristo. Amém? Louva-se a Deus. Tenha todos um bom dia na presença de Deus. Sim?